Ui! Ah, Laura, tem uns alguns balanços na mão. Eu, sim, senhora. Ai, tem uns balanços. O que é isso? Olha o balanço é tudo, gente. Gente, o pneu balança. Aí, ó. Ai, tá ali o balanço aqui. Criança feliz. Ai, cara. O pneu balança. Não, sai fora. Parou? Que barco. Vamos.